Daniela, no dia você tinha ido pegar açúcar? Foi? Foi na casa da minha vizinha que mora no sul. Não foi dez minutos não. Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivaragão no plantão da informação. Estamos na zona norte, estamos no sítio São Bento, é zona rural de Alcântaras. Estou com a Daniela e estou com o Antônio Carlos. Eles são pais de uma garotinha que foi vítima de um crime bárbaro aqui na localidade. Fato ocorrido no dia 31 de julho de 2023. A criança estava em casa. A Daniela saiu para ir pegar um açúcar na vizinha. Demorou pouco tempo. Quando retornou, a criança não estava mais na redinha. A criança foi encontrada dentro de um carcimbão. Os acusados estão presos, filho e mãe. Eles moravam próximo a Daniela, próximo a Antônio Carlos. E, lógico, eles não puderam mais morar na mesma casa que aconteceu essa tragédia. Eles estiveram aqui no Sobralense, contaram a história, pediram ajuda, pediram a solidariedade dos nossos internautas para fazer uma casinha para eles. Graças a Deus, eles estão concluindo a obra, a casa. E agora, em outubro, eles vão entrar na casa já para morar. Eles estão aqui para agradecer. A família está toda reunida. A gente vai ouvir aqui os familiares. É porque, primeiramente, eu fui quem tinha a criança dentro da Cacimba. E a população aqui, aqui dentro da região, Sítio São Beto, no Sibir Alcântara, tem quase 50 casas. E a pessoa ficou toda derrotada, que esse crime muito cruel. A criança não tinha culpa nem defesa. E aí, na pequenina, muito focante com esse crime cruel. E aí, a pessoa queria a prisão daquele indivíduo, da mãe e do filho. Nós queríamos o presídio, eles não saíam mais de lá, mas nunca da cadeia. Nós queríamos que ele aparecesse, eles dois lá na cadeia, porque eles merecem, eles têm que pagar pelo que eles fizeram, né? E outra coisa, a população ajudaram o meu filho, fizeram a doação para ele. Ele ficou muito satisfeito. Graças a Deus, agora, no mês de outubro, ele vai para debaixo da casinha dele. Ele está muito satisfeito, quer agradecer ao pessoal que ajudaram ele, todo mundo. E ele está muito satisfeito, ele quer agradecer a todo mundo. Um beijo no coração de todo que ajudou o meu filho, meu filho está muito satisfeito. E agora, no mês de outubro, ele vai para debaixo da casinha dele. Graças a Deus. O casal, esse aqui, o Antônio Carlos e a Daniele, eles moravam próximo aos acusados, né? Acusados, aí eles não tinham como morar lá, próximo, né? Porque essa situação toda é revoltante, né? E vocês pediram ajuda para construir uma casa aqui, próxima a de vocês. E a casa está sendo concluída, graças a Deus. Fizeram bingo, fizeram rifas, os internautas do Brasil todo. E agora, nesse mês, eles vão entrar na casa. Deus quiser, pois é. E a pessoa só deve agradecer o pessoal que ajudaram. O meu filho está muito satisfeito. Graças a Deus. Ele e a mulher estão com saúde, graças a Deus. Nesse mês de outubro, ele vai para debaixo da casinha dele. Ele quer agradecer o pessoal da população, fizeram bingo, fizeram a doação para ele. E ele está satisfeito porque ele vai debaixo da casinha dele. Ele vai morar agora no mês de outubro. Ele quer agradecer todo o pessoal e um beijo no coração de todo que ajudou o meu filho. Vou falar aqui com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, é hora de agradecer, né? Naquela oportunidade, você pedir aí o pessoal para ajudar. Graças a Deus, a sua casa está sendo concluída. Sim, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e as outras pessoas que me ajudaram. O Valmir, a Toninha, Rogelma, Jaqueline, Célia Amador, Amanda, a Diana, a Dana Mudica, Rita, Biana. Todas as pessoas que me ajudaram em bingo, cesta básica, é isso. Os predeiros, o seu Nato Gerardo, o Edilson, o capitão, o Theo e todas as pessoas que me mandaram dinheiro no Pix para mim. É isso, eu quero agradecer a todos. Toda de doação, né? Construção da casa? Sim, toda situação. O pessoal que está trabalhando, o pedreiro. O pedreiro, ele aqui é o meu culpado, ele veio dar uma ajuda para mim, né? Vamos lá. Deixa eu conversar aqui com a Daniela, agradecer, né, Daniela? É, só quero agradecer as pessoas. É a mesma coisa que o meu esposo falou, é agradeço muito de coração as pessoas que doaram aqui os materiais para casa, para a nossa casinha, cesta básica. E é isso. Eu não tenho muitas palavras para falar, dói muito ainda, está muito recente. Dona Aparecida é a avó, você quer agradecer também, dona Aparecida? É, o Calminha, a Torrinha, fizeram para o meu filho, fizeram aquele, a minha neta. Deixa eu terminar aqui com o senhor Raimundo Donato. Senhor Raimundo Donato, naquela oportunidade que você gravava com a gente, o filho da senhora estava preso, da mulher acusada. Você dizia que ela também estava envolvida. Pois era por isso que não ia ficar desconfiante, é porque a minha nora, quando chegou, ela foi pedir um açúcar na casa da vizinha lá, aí a minha nora chegou, ela estava sentada na calçada e o indivíduo ia do lado da cacimba, né? Ela desconfiou assim, que ela também tinha culpa também, porque ela viu quando o indivíduo ia com a criança na mão e não disse nada. Aí quando ela chegou, ela estava sentada na calçada e o indivíduo ia sair da cacimba, né? A pessoa tem uma queixa muito grande dela também, um revoltante com ela também, muito brava de ir para o lado dela, porque ela viu quando o indivíduo ia com a criança, para que ela não falou? Para que ela gritou, ei rapaz, não faz isso não, deixa a mina de lado, deixa a mina alheia, deixa a mãe vir, para você poder conversar com ela. Que crime tão cruel é isso que você vai fazer? Nós temos a revolta que nós temos dela, é porque ela viu quando o indivíduo ia com a criança na mão, para rebolar e não dar cacimba. Mais alguém envolvido na sua avaliação ou não? Bem não, por enquanto ninguém está sabendo só dos dois mesmo, porque não tem prova, agora a prova, esses dois aí, porque está aqui a mãe, quando ela chegou ali do lado da cacimba, ela está na calçada. Deixa eu só encerrar aqui com a Daniela, Daniela, no dia você tinha ido pegar açúcar, foi? Foi na casa da minha vizinha que mora no sul, não foi dez minutos não, foi ligeiro, coisa rápida demais. Sentiu falta da neném? O pau da minha filha não estava mais lá na rede. Poxa, um desespero, né, para menos, né? É, foi desespero demais nessa hora. Não vai tocar muito no assunto não, para lhe poupar, né? A gente vê que está recente, foi em julho. A gente aqui, vocês conseguiram construir a casa de vocês, essa daí, vocês acionaram aqui o Sobralense, para fazer um agradecimento, o Antônio Carlos já falou, e a gente encerra aqui agradecendo a todo mundo que ajudou, construiu o sonho desse casal, os pais da Ana Gabriele, criança que foi jogada dentro do cacibão, esse crime chocou a população do Brasil, sobretudo aqui em Alcântara, no sítio São Bento. A Diana é a tia, também quer agradecer, agradecer aí, Diana. É, eu queria agradecer a todos, né, que ajudaram o meu irmão, que deram doações, material, cimento, essas coisas, né? Eu queria agradecer a todos de coração. Fabiana também é tia, ela quer agradecer. Fique à vontade, Fabiana. Sim, eu gostaria de agradecer, né, todos que, como a minha irmã falou, que ajudaram e continuam ajudando, né? E hoje a gente está vendo, né, a casinha dele aí, graças a Deus, está feita, custo da população, né? Muita gente ajuda com material, na mão de obra, e aí a gente fica muito grata, né, pela colaboração de todo mundo, O Valmir também, né, que foi ele mais atoinha, que foi o cabeça da... De, assim, de começar a arrumar tudo pra eles, né? O material, graças a Deus, eles... Hoje eu tenho que agradecer a eles e cada um que contribuir com essa ajuda. A gente agradece muito. Amém. Amém.